Eu vou contar a história de um caçador. Imaginem um homem muito elegante, bonito, misterioso, e vive na floresta, é louco pela floresta e pela caça. Todas as histórias falam dele, em que ele impressionava por ser muito valente, arrojado e bonito. Tanto que uma das mais belas deusas se encantou por ele. Yeye Pondá, a Oxum, uma Oxum que se apaixona pelo caçador, por Odé, por Oxóssi. Esse Oxóssi que a gente chama também de Inle. E eles passaram a viver juntos. Isso criou uma aproximação entre dois domínios diferentes. Ele é uma senhora das águas, vive na beira do seu rio, e ele no interior da mata. Mas se apaixonaram, se juntaram, se casaram, e passaram a viver juntos. E de vez em quando, como todos os casais muito amorosos, não é que tinha uma bobagemzinha, uma discussão, mas às vezes ele se embrenhava pela mata, demorava, quando chegava carregado de caça. Aí ela reclamava, mas você só quer viver no mato, quer isso. E ainda chega aí com essa morrinha de bicho, da selvagem, querendo namorar comigo. Tomar banho, se arrume, não é? Porque você sabe que eu sou moça fina. Mas, de vez em quando, eles tinham essas discussões assim. Mas o motivo maior de discussão entre eles dois é que ele é um belo orixá, maravilhoso e tudo. Era um belo homem nessa altura, maravilhoso, encantador, mas muito teimoso. Muito teimoso mesmo. A mãe dele já dizia, Imanjá, que ele é teimoso. Ela quem falou, eu estou só repetindo. Então, um belo dia, ele resolveu logo cedo se aprontar para a caçada. Quando ele ia para andar, viu que ele estava lá pegando seus apetrechos, arcos, pingarda, flechas, essas coisas todas. Ele disse, Imanjá, o que você vai fazer? Vai caçar hoje? Você não sabe que esse dia de hoje não é para caçada. Hoje é dia de Oxalufan, do pai, do grande pai. Ele não gosta que se casse no dia de hoje. Ele disse, bobagem. Oxalufan está lá, sentado no apere, dormindo, cochilando. Não vai nem reparar, eu vou para o mato. Mas, homem, não faça isso. Hoje eu fui consultar Orumilá. Orumilá, todo mundo sabe, o adivinho, o grande adivinho, conhece o jogo de fara, tudo quanto é arte de adivinhação. Ela disse, eu fui hoje consultar Orumilá e ele me disse que era dia de ficar em casa. Vai sair para o mato. Mas, conversa lá, conversa com a casa. Vocês sabem que ela tem um chamego especial com Orumilá. Há quem diga que Oxalufan e Iepondá é filho de Orumilá. Seja como for, eles estão muito próximos. Essa história mesmo mostra como eles estão próximos. Bom, mas Oxalufan resolveu ir para o mato. Pegou seus apetrechos, entrou na mata. E lá se faz ele, né? Estou caindo um bicho aqui, outro lá. Estou procurando uma caça bem bonita para levar para a mulher dele. De repente, ele ouve uma cantiga. Um canto bonito, parecia um pássaro. Ele olhava para cima e não via pássaro nenhum. De repente, ele percebe que o canto vinha no meio da mata, assim, do chão. Ele disse, gente, o que é isso? Que aí ele se aproxima mais e vê quem é que estava cantando. Uma cobra, uma serpente, muito grande e muito bonita. Toda cheia de cores, toda vistosa. E, ah, olha só quem está cantando. Eu acho que eu vou te levar. E aí, prontamente, pegou o arco, não é? Pôs uma flecha e flechou a cobra. E a cobra continuou cantando. Oh, veja só. Flechada e cantando, está bonito. Pegou outra flecha aí. Pela segunda vez, pela terceira vez, e a cobra cantando. Aí ele disse, ah, quem vai cantar agora é o facão que meu irmão Ogume deu. E aí cortou a cobra em pedaços, botou na capanga, botou a capanga nas costas e foi para casa. E a cobra na capanga, cantando. Chega ele em casa, está lá. E aí, é para o andar, ele entra. Diz, olha, hoje eu trouxe uma caça boa para você. É interessante. Olha, está aqui. Você põe uma panela no fogo e faz um guisado com essa caça para nós. Quando ele ia ponder, viu aquilo? O que é que você está me trazendo? Você não vê que só pode ser um encanto? Só pode ser um encantado? Está vendo que está cantando essa cobra? Você cortou em pedaços, você flechou, fez tudo. Trouxe na capanga e ela cantando. Você acha que eu sou louca? Eu vou lá fazer cozido? Vou lá fazer guisado de cobra que canta? Eu tenho juízo. Tome juízo você. E aí aquela discussão. Ele disse, olha, você não está querendo fazer isso, quem vai fazer isso é eu mesmo. E Pondá ficou muito perplexa, assombrada com aquilo, porque o homem é esse. Mas ela acabou indo embora. Isso aí eu não vou ficar aqui para ver. Loucura, não é? Não vou ficar aqui para isso. E saiu, foi embora. Deixou ele lá às voltas com o guisado dele. Chegou, andou, andou, foi lá para o meio da cidade dela. E aí começou a ficar preocupada. Olha, essa história está complicada. Eu também não posso abandonar o meu marido assim, não é? Ele é teimoso, mas enfim, acho que ele está se metendo numa encrenca, mas eu não vou, não vou ficar sossegada. Eu tenho que voltar para ver o que é que acontece. O que é que aconteceu. Aí voltou. Quando ela voltou, a primeira coisa que ela viu foi aquela serpente enorme saindo da casa, flutuando pelo chão e subindo, pegando o rumo do céu toda colorida, toda bonita. Ela já ficou assustada, não é? Entrou, lá estava Oxóssi, Odé, o marido dela estirado no chão, imóvel, sem respirar. Ela tomou um susto, foi lá ver, tocou no coração, não batia mais. Ela começou a chorar. Meu Deus, o que aconteceu? Veio que é um homem teimoso, cansei de avisar para ele. Essa cobra cantando, não era para fazer desado nenhum. Essa cobra só pode ser um encanto. Só pode ser um encantado. Mas ele teimou. O que é que eu faço agora? Ela saiu correndo, foi atrás de Oromilá. É muito chegado, Oromilá. Chegou, se atirou nos pés dele, chorou, se olhou. Dá um jeito. Meu marido, vocês sabem, ele é teimoso. E ele fez uma arte hoje muito séria. Minha filha, o que é que eu faço? Ele foi demais. Ele exagerou. Ele entrou em contato com um encantado, muito poderoso. E esse encanto levou ele. O que você quer que eu faça? Ele falou, o senhor sabe de tudo. O senhor tem tudo quanto é a ciência. O senhor é um homem que sabe dos destinos. O senhor é um homem que encontra remédio para tudo. Vai me deixar na mão? Aí tanto ela fez, tanto ela chorou, tanto ela pediu e roubou, que ele acabou cedendo. Pegou e disse, senhor, minha filha, me traga um pote de mel. Ela levou imediatamente, arranjou um pote de mel. E ele pegou lá uns preparados dele, umas folhas que ele tinha conseguido com a sanha. Eu não vou contar o que foi, os preparados. Botou no mel, preparou aquela porção e disse a ela o que fazer. Ela foi para casa, pegou aquele pote, meteu a mão, preparado de mel e cobriu o corpo dele todo. Quando ela acabou, ele se levantou. Mas aí não era mais um homem. Era um orixá. Esse orixá que a gente cultua com o nome de Oxóssi, com o nome de Inlé também. E esse é o Oxóssi que nós chamamos de Inlé. O marido de Iê-Iê-Pondá, que também se transformou num orixá. E quem leva eles para o reino dos orixás é o Xumari. Se você tem parte com Oxóssi, se você é filho de Oxóssi, já sabe de uma coisa. Não pode tocar em mel. E se lembre da ligação profunda que você tem com essa Oxóssi, Iê-Iê-Pondá e com Oxóssi, aúbo-boi. Aússi é o Oxóssi é o Oxóssi. Aússi é o Oxóssi. Oxóssi é o Oxóssi. Aússi é o Oxóssi. Obrigado.